Música Tá friozão Eu não sei Já vim nessa lavanderia aqui, ó, trazer as roupas para secar Tá muito frio Essa não é automática, né? Era automática, mas não é mais Não, nunca foi automática E essa gigante aqui, amor, ó Essa é gigante Qual que é? Essa aqui é a mais fundo, eu falei, ó Essa aí? Quanto que é? Sacou em quanto tempo? Tem? Temos três peixinhos modestos de roupa para bater Ai, meu Deus Pai, pai, pai Aqui não é que eu vou, mas que eu acho que você vai morrer daí ao seu meio, amor Vai ficar filmando mesmo, amor? Tô Olha, tem uma folha em bolsa Deixa eu ver a folha aí Não é folha, é uma folha maçã Não é um dinheiro que foi todo esmagado? Pelo menos a gente vai botar com uma pijaninha até aqui e não ia caber não, acho Tá cheio aí Eu nem imagino tanto Aquela não ia caber não Não é Então eu vou lá botar moedinha E se foi embaixo da máquina? Tá cheio Dez minutos Vinte minutos Trinta minutos Quarenta 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 minutos Olha lá, gente Agora a gente vai dar um rolê depois De cinquenta minutos Cinquenta minutos Dá quinhentos ienes Pra secar aqui, gente Aí, ó Cinquenta A quen, né Que é cem ienes É cada dez minutos Aí botamos cinquenta minutos Dá quinhentão Quarentos ienes, gente Aí a gente vai deixar aqui botar ele Vai dar aquele rolêzinho básico Pra jantar E depois a gente volta Vamos pegar as roupas Bora, vai, gente Chegamos aqui na casa de lá, mãe Olha Essa casa de lá, né Que a gente vai experimentar o lá Não sei se é bom Não sei se é ruim Eu acho que eu vou experimentar, gente Na verdade, você sabe Que eu amo e sou muito bem Coisa de paladar de comida japonês, né Parece que tá joia Como é que chama, Gabriel? Você consegue ler? Marujen Marujen? É Marujen Marujen É Marujen ou Marujen? É Marujen, né Marujen? Marujen? O que é Marujen? O que é Marujen, agora? Marujen Marujen Ai, que cheiro de diabo A pessoa entrar primeiro Isto? Obrigado Obrigado Se você decidiu, se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui na mesa a gente tem os ingredientes Obrigado Tchau Tchau Tem uns platinhos O cheiro não fica muito bonito Não fica muito bonito O que é isso aqui? Você sabe amor? Vocês são essas coisas? Acho que não tem enxogado Aqui não tem enxogado Não, aqui não Você tem lábio que tem enxogado É a mesma que a gente sentou e a gente passou por olhar a rua Que legal As vezes tem lábio que enxogado As vezes tem lábio que enxogado Bota o enxogado Nossa que vem aqui no mercado Vamos escolher Vamos escolher aqui Gabriel, como é que eu faço o enxogado? É todo flash ainda? Ah, eu vou querer um assim Mano, esse que tá me chamando a atenção Isso aqui é enxogado? O que você vai fazer? Olha, eu gostei da sobremesa Será que eu gostei da sobremesa? Acho que a única coisa que vai me chamar atenção É a sobremesa Elas bem cheias Eu vou querer um gyoza Um charrão Eu vou querer um gyoza Um charrão Arroz e feijão? É difícil E bife de pó Vocês comem um charrão Feito na hora com ovo assim Eu vou querer um gyoza Eu vou querer um gyoza Mas escolher um gyoza Eu vou querer esse gyoza Eu vou querer esse gyoza Qual que é esse do que? Qual que é o canji de chio Gabriel? Qual que é o canji de chio Gabriel? Não tem nada de chio aí Só cor É só cor Cor? Uhum Canji de cor? Esse aqui é branco Esse aqui é preto Esse aqui é vermelho Tem que apelar né A gente tem que tentar ele aqui gente Porque a gente não tá conseguindo não A gente apela É esse aqui Olha onde que possa Se eu vou colocar uma finta isso aqui Hummm Tá Novecentão cada um Isso aqui aqui Pimenta tangil Não quero Gente aqui ó Temos um É bom chá É chá isso aqui? É chá verde? Também tomou ainda É igual a gente falava Café Parece uma limonada né Podia ser uma limonadazinha Mas aqui não Deve ser um chá assim A gente vai experimentar agora O chá Experimentaram o cházinho gente Junto com vocês Parabéns pra vocês O chá que não tem gosto de nada É alho É alho É alho Não tem gosto de nada O que é isso gente? Não tem gosto de nada Não tem gosto de nada O que é que tem isso aqui? É a selga apimentada? Não tem gosto de nada É bebível Hummm É a selga apimentada Você gosta? Não sei Não tem gosto Isso aqui é pimenta Pra enxugar Você põe no pratinho Com aquele molhinho Tem gosto Aqui? Uhum Na verdade tem um leve gosto de chá verde no final Bem de leve Sabe quando parece que faz dois litros de chá e volta só um pouquinho de pó Parece esse mesmo É assim Só pra mudar o cor da água Só pra deixar um perdinho né Parece que tá falta Então vem cá O que que meu filho não quis produzir pra mim? Vamos com o Doraemon Mori de soja Mori de soja Ah, shoyu E aquele aqui? É tudo na base da tradução, PC É tudo na base da tradução Meu dedo saiu Ele não traduzes kanji Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo Não vai traduzir Não vai botar o texto em japonês É escrito Acho que uma mulher vai falar que Nossa, o melhor do lábem ela tirou Né? Não é o vinagre? O que é isso? Não sei o que eu descobri agora É o vinagre sei lá não É o vinagre Isso é shoyu É shoyu Eu gosto de shoyu Gosto de leitura É só gostoso hein Gosto de leitura Ó Leitura É bom esse shoyu? É? Não Gabriel não tem gosto de nada Gosto de gelé Eu tenho cloro mãe Gabriel eu tô sendo japonês Mas eu tenho frisos também Eu tenho cloro mãe Eu tenho frisos também Não tem gosto de nada Eu tenho cloro mãe Acelga, pimentada Nossa, é pimentada mesmo O cheiro é forte Vai ser com o meu paladar Você quer ficar comendo essas coisas O problema de um assar Parece que não chega na garganta Já entra por aqui, direto Gostoso isso Tipo a Acelga em conserva Lavemente a pimentada Bom mesmo Põe um pouquinho desse aí pro Gabriel tomar Olha o que temos aqui Como é o nome disso mesmo? Gioza Eu não gosto Pimenta Pimentinha com gioza Tá gente, vai vendo Tá escuro agora Com alho e qual que é a senhaja? Sem alho, com alho Sem alho Apenas a pimenta É o que eu faço Olha gente, o meu chegou Uuuu Com alho É, eu vou colher Eu amo para o caldo O que parece que seu pai deve ser o mais gostoso Ele joga o ovinho do lado, olha que da hora que fica Tipo um omeletinho do lado Você vai misturando o arroz com o ovo e comendo, tudo misturado E tem a carne em cima que eu vim pra tirar, né? Tem a carne de porco também Todo mundo comendo amém Todo mundo comendo amém Agora é a verdade, se eu não experimentar isso, eu não gostei muito Você tem o que é ali, seu cheiro não me agradou nem um pouco Ai, meu braço, meu braço já é um pouco, tá muito Gostou esses trocotes Eu não podia sentar desse lado, mas tá fazendo careta aqui Como é que se come isso com racha e depois falam calça com a colher Agora eu tô tentando comer carpeller, que legal Olha isso, tá só no fumaço da colher Primeiro, tem como é que é fácil, depois de faldo que é carpeller Olha isso aqui, ó Bem bom esse aqui, viu, amor? Depois a gente vai dar pro comentar os trocotes Gente, o cheiro não curte nem um pouco Muito quente Gostou mesmo? Mais ou menos Não é aquela comida que eu vou na vibe de comer assim de novo Mas é melhor que o Dom? Eu preferi o Dom Eu também Isso aí? Não, a gente não comeu, desculpa Mais de você, Doutor O Dom, você comeu aquele dia lá Não, eu disse que eu não comi isso aqui ainda Tá, tá Ficou bom as coisas aí? Ficou legal na hora, né? Olha isso, o colher sai pelando Não tem lava, hein, o meu colher Não tem lava Isso aqui, isso aqui é o máximo? Gente, a gente tem que tomar chupando bem rápido Só que eu não consigo tomar aqui Calma Tem essa aqui? Não é, Gabriel Não, isso é difícil de comer essa manga Amigo, que é difícil Que difícil Gostou, pai? Gostei Vou dar uma morda pra encher, ó Isso é louco, olha isso, cara Porque eu não sei nada Espera, mãe Como é que você tivesse que ser cimentado? Hum, não quer não, ó, não quer não Por? Hum, não quer não Só um pedaço Deixa eu tirar aqui por cima Mas esse tá com o sabor dessa carne, né? Esse molho Vamos cá Bom, né, esse aqui, né? Eu gostei também Achei o caldo bem gostoso Melhor que você é Você achou? Uhum Pode me dar um churro, né? Agora eu acho que eu vou tentar comer Ele se empolgou Porque você falou que é bom Agora eu vou tentar comer Não, porque tá muito quente Não, porque tá muito quente Você fermentou esse, amor? Caldo agora, pode comer um pouco Não, não, amor Não, eu quero comer esse, amor Vai Você queria trocar comigo? Por quê? Você não gostou? Não, porque eu gostei Você tá com uma experiência boa É bom? É bom? Eu sou lá Isso aqui tá bem ralinho, sabe? Não tá muito gostoso Não, sabe? Mas eu gostei Eu sou lá É bom? Bom, né? A carne de porco é boa? Hum? A carne de porco é boa É boa Eu vou falar que é boa Não tem que gostar, amor Hum Bom, né? Hum Não tem ovo, né? Gostou? Hum Não tem ovo, né? Tem ovo e colher E faz uma batata perfeita pra mim Pai E ovo e colher Pai Esse aqui é ovo podre Eu amo esse ovo E também esse aqui Tá, essa é a carne de porco Hum? Pode pegar Porque é ovo podre Será que é ovo? É ovo podre Daí que eu como Eu gosto do seu ovo podre Se eu vou banhar no show Eu gosto da carne de porco É boa, né? É uma fumadinha gostosa Temperadinha Tá, só ele Pode usar? Hum Pode ir? Hum Eu sei Acho que o meio está aí Quem falou pra você que é ovo podre? Não é, mas pareceu um podre Quem falou pra você? Quem falou pra você que é ovo? No show, vai ficar no show Cozido no show E ele fica marrom Acho que por fora Ai, caramba, meu olho Meu olho Uma coisa é que eu não gostei desse lá Nem é o cheiro Caramba, meu olho Hum O cheiro não é nada Mas o gosto é bom Então, mas só que eu não consigo ficar comendo uma coisa de boa Que eu não sei que o cheiro é ruim Como é? Eu amo, meu olho E esse cheiro gostoso, ó Esse cheiro que tá saindo daí Tá gostoso, hein? O que que é esse cheiro? Tcharam Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Eu amei meu olho Gente Olha, não para de chegar gente no restaurante Você quer esse trem aqui? Eu não tenho nem para de chegar E essa aqui Não? O que é que eu gosto? Mima Mima Você quer, Gabriel? Não, eu quero Tá bom o teste aqui Dá pra comer Se alguém quiser me dar mais uma carne de porto Eu agradeço Eu perguntei se eu queria mais É porque ela não sabe o gosto, né, amor? Isso pode ser ruim E o que é que eu tenho? É porque eu tenho que comer E o que é que eu tenho? E o que é que eu tenho? Nossa, o máximo que eu tenho que conseguir comer até aqui, hein? Eu tenho que ter muito tempo, né? Tá fraco? Abre aí, sou Ai, que cara E você? Eu tô acabando, cara Eu comei o lábio com o macarone Ó, ó, ó Ó lá, mãe Liga na proeza O ovo é bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos ver Deixa eu me dar? A gente tem uma mogidinha A gente tem uma mogidinha A gente tem que ir pra casa pra casa Mas do que é esse? Vegetais Gente, a carne Me cante, carne de porco Deixa o batom, meu Deus, olha aí Olha o negócio, o azeite É porque eu botei o molho, né? Tá melhor Tá melhor Falei que não era pra mim sentar aqui Já falei que eu venho fazer as caretas Eu tava fora Falei que eu venho com a minha cara Vou ver a cara que eu tô falando Falei que não era pra mim sentar aqui Eu não ia passar alguém, né? Não sei Eu não ia passar alguém Olha o que é a colher Você já veio com o prato Então, estou falando É com a colher Eu falei que o prato Eu falei que foi o prato que o seu vô mais gostou Vem ovo e colher Você viu que ele jogou o ovo? Na hora que cozinham Esse é fresco mesmo, né? Ele falou que você toma cuidado que tá quente Ele falou Mas é que faz tempo, né? Tá quente aí Cuidado Não, não, não Chega aqui, mamãe Tá quente aí É, se for muito tempo aí Vai ter mais Caldo, gente Caldo em hora de caldo Aruba Oi, xiii Oi, xiii Oi, xiii Tá fazendo muita careta? Estou fazendo muita careta? A Bianca tá gravando Estão gravando mesmo Oi, xiii Gravando, estou tentando orar, mãe Sério mesmo? Não, não sei Vamos sacrificar por você O quê? Por ovo Você quer meu ovo? Você não gosta? Eu não sei como é que o ovo é podre Você quer meu ovo? Não, calma junto com o lago Você não vai querer metade? Caramba, eu comi nada Tá ruim, filha? Você não gostou? O quê? Da comida? Não, pai Você não come? Sério que tá quente ainda? Nossa, meu, tá morno A gente já tá acabando Não, mas mesmo eu falei que ele comecinho Eu falei que tava quente Eu falei que tá quente Você falou o quê? Eu falei que é isso Eita, ele comeu ali Nossa, você não comeu nada Nem que esse papinho aqui Ficou, foi dormir não Só que, ó Tomando esse ramen com cheiro delicioso Nossa, o sabor é gostoso Então, mas é muito do que psicológico, sabe? Eu não gosto de tomar uma comida Que eu sei que o cheiro não me agrada O sabor é bom? Mais ou menos Mas é menos Não gostou nada Hum, vai fazer o ritual Não cheirinho Vai fazer o ritual O YouTube vai ver você Não gostou Não gostou Mas é gostoso, meu Bem que a Leite só falou Que esse é o caldinho de porco É, esse é, esse, né? O caldinho de porco Ela quer achar gostoso Eu não sei o nome da Leiteza É Leite-Cetien O Gabriel e o sobrenome É Leite-Cetien Mesmo? É Caramba, eu comi um ramen e dois de ozame Tu come Eu comi um ramen e já tô cheio Tô pensando na sobremesa É, a outra tartarudinha acha que é mais gostosa, né, mano? Você não gostou, não? Não, gostei, mano Eu tô com a mesma lembrança da tartarudinha, né, mais gostosa, entendeu? Não sei se realmente é isso ou se eu tô... Mas ainda tem outra ali, o Torninho Ela falou que tem, sei lá, como tem lá em Aguena Mas ela acha que é sujinha Mas deve ser por isso que é gostoso Também todos os tartudos E aí, é bom esse tcharrão assim, ó, hein? Gostou? Mas como você toma o resto do caldo? Que é essa colher? Não Assim mesmo, virando prato? É assim que toma? Assim, assim, não sei Se você quer ver prato pra me tomar, eu tomei Não é assim que toma, Gabriel? O caldo? Sei lá Durame? Numa escola eu não consigo É, então, eu também sempre tomei assim Mas esse prato é um desse tamanho É, eu sempre durei Sempre, sempre peguei o tcharrãozão e... Pfff! Passar vergonha Sobrou esse pouquinho de caldinho Aí eu vou tomar Comer? Não me... Sim O que é que é que é que é isso? Nem sei se é que é isso, cara Gostou do caldo? Olha, gente, o caldo é até que dá pra comer Mas o psicológico de cheiro não ser agradável Entendeu? É saboroso Gente, é de tonkotsu Tonkotsu Como é que é? Tonkotsu 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 É mais do soco Eu gosto de cheiro e de tonkotsu Eu sou fã do shoyu Você gosta do shoyu? Eu gosto de shoyu Vai comer? Vamos comer certinho o que sobrou Tem que limpar o prato Tá vendo o rosto, mãe? É, cara Que isso? Que isso? Pimenta, não é? Ardeu sua boca? Não gosto do ar Deixa eu ver o gostinho Pimenta, gente Mostrei lá Que gostinho do final Foi muito desagradável Ó, gente Eu comi tudo, hein? Comi tudinho Então quando eu fui comer essa pimenta vermelha aqui Horrível É muito ruim Muito ruim Essa pimenta Seu bolso secou Secou? Seu bolso secou Porque secou Tá gelada Sequinha, roupa, gente É ruim pra dobrar quando seco Tá? Tá? Tá pra caramba Seu bolso secou 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 Seu bolso secou